Eu sigo o bandido desde que me encontro Perdido na vida e isso eu não escondo Ver-me sem saída num bag eu retorno ao estilo de vida que ela condena Um perigo constante, noite motivante que ela condena Um perigo constante, noite motivante que ela condena E no fim da vida eu paro e repenso Será que compensa pagar essa prece? Dar tudo de tudo a tudo e não venças Nem sempre o tudo vale a recompensa Eu voltei com o tempo, tudo aquilo que sabes eu pretendo Querida dá-me um toque Querida dá-me o seu conforto Querida quero uma vida a dois Querida sabe aproveita a dois Querida dá-me o toque Querida dá-me o seu conforto Querida quer uma vida a dois Querida sabe aproveita a dois Escreva agora está na hora vou em jogo Sem demora mata as cobras sem controle Pesa sobra ouve agora escuta a boca Sinto a sombra que te assombra pouco e pouco Ninguém esconda o que há Ninguém esconda de alguém encontra o seu tesouro Escolha-me outra parte a moça e a chocópia Escolha a conta que eu sustento só por gozo Ponto a ponto são encontros só com frontes neste corpo Vi de ninguém para um ninguém famoso Não mostro taças para ninguém Elas vão ripou Com essa querida cá de casa a pedir-me o dobro Sinto o desgaste de dançar que eu estou a dar para o gozo Somos dois apostos que se cruzam o passado Ela recusa que é o futuro perfeito Vamos, novamente, sem desculpas Numa visão que está turba a esquecer o que foi feito Calma aí, eu chamo o Uber, tua ilha, sem desculpas Uma volta só com curvas, três e picos No ponteiro ela vira, são rupturas Nesta corrida preocupas numa vida sem promontas Nenhum de nós chega primeiro